Santa Cruz das Palmeiras recebeu neste final de semana, 26 de agosto, o quinto encontro de carros antigos. O evento aconteceu no Centro de Lazer do Trabalhador, onde reuniu centenas de clássicos de toda a região. O objetivo dos colecionadores é rescatar os modelos de épocas passadas e manter o máximo possível a originalidade do veículo. Muitas pessoas passaram pelo recinto durante todo o dia para apreciar estas raridades. Muitas pessoas passaram pelo recinto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.